pessoal que beleza então com esse nosso ds http service a gente já consegue então é ler essas informações no caso que eu tenho somente essas aqui duas aqui eu posso consigo ler isso aqui através da web certo então como é que a gente faz isso veja que eu não tenho aqui um cliente tá se a gente for olhar aqui ó vamos abrir um outro projeto deixa eu abrir aqui aquele projeto 2 até que foi o número 2 lembra que a gente criou um projeto 2 aqui aqui ó em que nós temos um projeto server certo vamos rodar aqui o server dentro desse projeto serve vejo que ele já está rodando aqui servidor rodando dentro dele nós temos então aqui o nosso 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 container né ok temos o nosso nosso server vejo que ele tem aqui a mesma coisa o x string e o reverse string certo e no projeto client a gente então leu essas informações nesse form cliente está vendo aqui f12 mostrar normal então ele está pegando e mostrando no capture as informações são com isso a gente consegue estar se conectando ao nosso servidor através de uma aplicação cliente tá e lendo neri nates que é lendo mostrar normal lá do servidor invertido beleza certo estou consumindo essas informações beleza pura certo só que agora vamos fechar aqui tudo vamos abrir novamente o nosso projeto novo nosso projeto 9 json server vejo que eu nem sequer criei o meu cliente aqui pessoal eu nem sei eu nem sequer criei ele então agora como é que a gente vai fazer aqui pegar abrir ele aqui para poder consumir isso aqui sem sequer a gente ter criado o cliente então justo aí que entra o nosso amigo ds http service que a gente vai estar trabalhando aqui agora tá certo só mandar um abraço lá para o professor cleuton lá da faculdade meta de rio branco no acri aqui recebendo todas as vídeo aulas aqui certo para todos os seus alunos beleza uma mulher de abraço a pro acri é alonjo acri meu deus tudo bem pessoal seguinte então até vou tirar esse cara daqui eu vou colocar ele dentro do lugar mais adequado que é dentro do nosso container certo vejo que aqui que nós temos então se não quer que eu poderia deixar lá também tá pessoal mas o lugar adequado dele aqui pegamos o nosso http service certo beleza então o que nós temos que mudar aqui somente aqui é nosso server escolher então o server certo a porta tá 80 211 que a meu tcp ok beleza então tá ok beleza 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 vamos rodar esse cara aqui e com isso pessoal a gente já pode estar usando ele tá ok vamos rodar esse cara aqui vamos rodar aqui e vamos ativar e lá olha só opa a porta já está em uso a porta já está em uso então vamos voltar para cá pegamos esse nosso http service aqui essa porta 80 já está em uso tá pessoal aí aqui é claro existem vários comandos aí que a gente pode estar a acho que não tem nada a ver o pessoal o que acontece é o seguinte é tu pode ter outros aplicativos rodando nessa porta tá então você vai ter que analisar qual é a porta que tá ó vejo que não tem nada a ver aqui lá então já geralmente a porta sendo utilizado existem ferramentas que você e verifico quais portas em uso mas se for abordar esse assunto aí nós vamos longe então eu trabalhei com isto no curso de um deve né na parte de um dos cursos de deve olhar trabalhar bastante essa questão que das portas para não dar conflito tudo mais eu não vou perder muito tempo aqui nesse curso e vamos simplesmente vir aqui no container e alterar essa porta aqui a porta 80 80 tá tá usado não vou dar sei lá 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mudei a porta ou a porta 80 80 certo acerto também está sendo usada 80 90 certo vamos lá vamos lá testando aqui vamos lá beleza então a porta 80 90 estava liberada estou acessando ela aqui sem nenhum problema tá certo então pessoal meu servidor já está rodando e com isso a partir de agora a gente consegue então ler esses dados através de um browser mas qual que o endereço qual que é o caminho então é o endereço do meu servidor certo é o endereço do meu servidor no nosso caso aqui ele está em localhost certo certo também tá vendo aqui ó o host name aonde que está esse servidor está rodando nesse momento está no meu localhost poderia estar poderia configurar o endereço IP ou posso simplesmente vir aqui dar um IP config e ver qual que é o endereço IP da minha máquina conforme a gente já fez aí nas anteriores tá aqui então é localhost né tu vai botar então qual que é o caminho como um todo pessoal que tem que inserir aqui é o local é o teu é o teu caminho certo é o teu rosto nem localhost daí vem a tua porta aí vem a o teu context que o data snap aí vem o o contexto do context rest aqui que é rest aí você vai ver o vai colocar o nome do seu server métodos certo vejo que ele serve métodos estão vendo aqui f12 aqui ó tá vendo que esse aqui meu esse aqui é esse cara aqui e por último vai ver o nome da função que você quer estar utilizando no caso aqui o app string ou reverse e para finalizar então o parâmetro que você vai passar certo então vamos lá vamos fazer exatamente isso agora então olha só vamos abrir o nosso browser aqui olha só então o que a gente vai fazer aqui pessoal vamos colocar o nosso localhost aqui certo eu vejo que aqui tem uns projetos que de web service que eu estava trabalhando com em dev e vamos botar aqui a porta a porta nossa é 8090 certo beleza então o que você vai botar pessoal é o teu endereço ip no meu caso que está sendo localhost a porta essa porta então essa exatamente essa porta aqui no caso o meu 8090 depois disso a gente vai botar o nosso contexto ds context que é o meu data snap aqui ó então botamos aqui barra data snap barra agora a gente vai botar o contexto do rest aqui aqui ó o resto que é exatamente a rest que é o meu pf né o meu caminho barra depois disso nós vamos colocar então o nome do do meu servidor de métodos que é esse cara aqui certo que é esse cara aqui ó tá tá mudar mudar já vou copiar aqui com você vamos lá no contra o v barra agora com isso a gente vai colocar então agora o nome do meu método que eu tenho aqui pode ser echo string ou reverse string tanto fácil então aqui o eco string barra tá aqui neri certo botar um enter aqui a olha só que beleza pessoal vejo que sem nenhum erro já né ficou até chato né que já funcionou assim de cara né neri aldoir neitsky certo olha aqui ó tão vendo aqui então é com isso daqui eu consigo eu já consigo prover esses dados aqui disponibilizar para qualquer outro aplicativo que valer esses cara aqui ó então qualquer aplicativo celular eu fiz lá em java que fez em asp que fez em php tu passa essa url aqui passa então o o o a função passa o valor e vai retornar alguma informação então aqui poderia estar retornando na verdade um cálculo poderia estar retornando é uma lista de clientes vindos lá do banco de dados e não tanto pode fazer um monte de coisa isso aqui ah eu quero ver o reverso string então muda que de eco para reverse string enter né opa não encontrou assim botei um s a mais aqui sem querer ok beleza vejo que eu usei que o reverso string ele já conseguiu é trazer que essas informações aqui aqui invertidos então pessoal olha só com esse simples camarada aqui ó com esse simples http service aqui a gente já tá esse meu servidor aqui agora ele já tá conseguindo prover os dados tanto para um desktop criar uma aplicação um cliente aqui que valer certo quanto para web só e aí isso aqui qualquer ferramenta qualquer linguagem é que leia pega informações de maior ele que consiga ler esses caras aqui tu tá conseguindo disponibilizar então liberando os dados e para quem você quiser tá ok pessoal isso aqui ó é show de bola mesmo tá bom um abraço até mais e tchau